Você quer que eu garfova? Não Ai, chupa gostoso! Que chupada deliciosa Olha o Carmin, olha o Carmin Ai meu deus do céu, olha a física Já esqueceu da prova Você viu que minha mãe fez no Facebook? Nossa, você viu que sua mãe deixou pro seu irmão? Oi, gordinho Tô no Facebook também Eu queria fazer pra minha mãe escrever Tô na rede A gente usando muita Nossa